Ele falou assim, ele começou a sentir do lado, e eu falei assim, não, vou ter que ligar pra alguém, por aqui, aí, aí ele, eu falei assim, vai cometer pra mim, que vai vir comigo, que vai subir o morro tão pra mim, ele falou, tá bom, até hoje. Então, você lembra um dia do pedal, nós saímos ali, nós viemos pela Cachoeira do Segredo, lá, nós saímos lá, ó, lá na base, lá. A gente foi pelo Marlene Miranda, depois pegou a cachoeira. Não tinha nome, ficou tendo. Você falou, não queria ir na cachoeira, lembra? Mas eu postei no grupo lá, que ia ter esse pedal, você viu? É esse. Não, eu postei no grupo da Talbike, que ia ter esse pedal. De onde? É, mas foi uns dois dias atrás. Eu acho que eu postei também. É. Porque, às vezes, não é todo mundo que tem, né? Eu tô notando como superação, eu vi. Ah, tá. Aquele eu saí. É muito grupo. Dora. É muito grupo. Eu coloco tudo selecionou, senão não faço nada de tempo. Ah, eu tô interpretando. Mas repete também, né? Nossa senhora. É só subida. Bom, aqui. Ah, eles lá, lá. Tá vendo? Também, daqui pra cá é só volta. É só descida. Que a gente só tá subindo. Né? Ah, é. Vai dar pra ir também. Ah, dá pra ir. Ah. Ah, dá pra ir. Ah. 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 Ah, dá pra ir. Nossa, mais uma subida É por isso que chama sete voltas Na verdade eu acho que deve ter um lugar que deve ter sete voltas mesmo Se você ver Eu tô cansadão Eu tô cansadãs Eu tô cansadãs